A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MAIS 맛있 granos Association bucheil A CIDADE NO BRASIL Ola B turbines esse amor, esse afeto que nós temos, abraçar o outro, glória a Deus e glória a Deus, e aqui está o Senhor no nosso meio, glória a Deus vamos cantar bastante, depois deixamos dois minutinhos para cantar uma obra aqui, mas tempo do tempo, vamos atrasar, glória a Deus demora, pode fazer introdução, irmã, os sete grandes reais amém Amém. 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 E aí Os colinetas... Já estamos lá com todos eles... Opa, acabou isso. Ela é feita o pique. É assim, espalha lá. Aí, bom, primeiro, você não pediu espalhão. Ela não pediu o saco. Deste jeito. Saco também. Glória a Deus. Vai lá, tá? Glória a Deus, a gente vai olhar o nome desse facote que vai ficar ali. Glória a Deus! O Floor de Ordem tem? Floor de Ordem. Não tem? Muito bem, hein? E o pai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL